Ministros do Superior Tribunal de Justiça participam de seminário internacional que discute proteção de dados durante a pandemia da covid-19. O seminário virtual foi aberto pela ministra do STJ e Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura. Organizado pela Escola Nacional de Informação e Aperfeiçoamento de Magistrados, por meio do Fórum de Democracia Europa-Brasil, o evento contou com representantes de diversos países, como Alemanha, México, Colômbia, Chile, que apresentaram a situação da proteção de dados pessoais durante a pandemia da covid-19. Alguns palestrantes mostraram casos em que o uso de aplicativos e tecnologias para rastrear pessoas infectadas, por exemplo, violavam as leis que protegem a privacidade pessoal. O ministro do STJ, Vilas Boscoeva, que integra o grupo encarregado de estudar a adequação dos tribunais à Lei Geral de Proteção de Dados, destacou os avanços no Brasil com a nova legislação sobre o tema e citou um julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a proteção de dados como direito fundamental. O Supremo Tribunal Federal, há poucos meses, ao apreciar uma medida provisória, impunha que todas as companhias telefônicas fixas e de celular transferissem toda a base de dados de seus assinantes para o órgão estatal encarregado de fazer o censo e as estatísticas no Brasil, sem nenhum juízo de proporcionalidade, segurança e critérios de ciclo de vida daqueles dados e uma definição da finalidade para o qual esses dados estariam sendo coletados. O Supremo, então, numa virada inédita, reconheceu que não poderia ser editada essa medida provisória do modo como foi porque deveria haver observância do princípio da finalidade, da proporcionalidade, da guarda e da segurança dos dados, tendo em vista que já havia uma Lei Geral de Proteção de Dados, ainda que ela estivesse em vacância. O ministro apontou ainda as dificuldades de adaptação do Poder Judiciário a esta nova lei. O desafio é garantir a publicidade desses dados, garantir a mineração desses dados, o desenvolvimento da inteligência artificial sem bloqueios, mas, ao mesmo tempo, garantir a adequada proteção dos dados dos titulares, não apenas das partes do processo, mas dos terceiros que são mencionados no processo. A professora Laura Schertel Mendes, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, ressaltou a relevância do julgamento recente do STF sobre a proteção de dados. O tribunal entendeu que havia uma desproporção, que o princípio da proporcionalidade não estava sendo cumprido nessa decisão. Isso porque o próprio IBGE, esse órgão, reconheceu que seriam necessários os dados de cerca de um milhão de pessoas para fazer essa pesquisa. E, na verdade, os dados de 140 milhões de brasileiros estavam sendo, iriam ser coletados nessa ocasião. Isso me parece que foi um momento crucial no direito constitucional brasileiro e vai, ao meu ver, moldar e direcionar todo o restante do nosso direito. Legenda Adriana Zanotto